Bom pessoal, estou aqui mostrando uma parte aqui da rua Pedro Mariano Vocês que sentem saudades dessa rua, que sentem que tem alguns parentes que já morou nessas casas Aqui a gente mostra na rua Pedro Mariano para vocês Espero que vocês gostarem das minhas publicações Rafael Raio mostrando tudo de primeira para vocês Vocês que estão em São Paulo, Osasco, Guarulhos, onde vocês estiverem Aqui eu vou passando com cuidado, aqui no centro da cidade A gente está mostrando algumas casas aqui nessa rua Porque aqui já foi feito, essas filmagens aqui já foram feitas Mas vale a pena fazer novamente aqui no centrão da cidade, na rua Pedro Mariano E eu quero agradecer muito de coração Vocês que estão na Grande São Paulo, onde aí Sorocaba, Guarulhos Curtindo as minhas publicações Vocês que estão no Paraná Chique Chique e Bahia A gente mostrando a cidade de Chique Chique para vocês Rua São Francisco Rua Pedro Mariano Desculpa, Rua Pedro Mariano A gente já passou da Rua São Francisco A Rua São Francisco fica logo atrás Então, espero que vocês gostem das minhas publicações Mostrando a Rua Pedro Mariano Aqui na cidade de Chique Chique Para vocês terem Ter uma visão melhor dessa rua para vocês Para vocês matarem a saudade Ter alguma recordação Da cidade onde vocês moraram Das ruas, das casas De algum parente Que vocês lembram aí Aqui é a Rua Pedro Mariano E desde já agradeço a todos vocês Que ficaram esse tempo todo Curtindo as minhas publicações Mostrando aqui A Rua Pedro Mariano Para vocês Toda Bahia, todo Brasil Espero que vocês gostaram Né pessoal Fazendo aqui mais um vídeo Vocês que estão em São Paulo Sorocaba, Guarulho Santo André Alô Dona Isabel Tudo bem Dona Isabel E aqui ó Eu vou encerrando as minhas publicações Mostrando mais uma vez A Rua Pedro Mariano É a Rua Pedro Mariano É só Corrigindo aí para vocês Que aqui é a Rua Pedro Mariano E aqui eu vou encerrando a minha participação E aí Bolifies E aí